Agora mais uma luta, as apostas para essa luta estão fechadas, temos aí 66% de apostas no senhor Le Koui jogando de guerreiro contra 34% de apostas o Dinastia Tang jogando de mago sucessão, vamos nessa! Ué, WTF, o Le Koui iniciou puxando o buff do V, Nani, temos um grego ali, rapaz, não é que funcionou, meu irmão? E não é que funcionou, ele conseguiu grebar o mago ainda e forçar o escape em cima dele, agora ele vai com o buff da awakening para cima, o mago vai ali mudando a direção dos ataques, escapou de novo, Le Koui com uma velocidade absurda, o mago vai tentando se virar, o dano em cima dele é complicado, olha o teleporte desse mago menino, está com uma movimentação absurda, Le Koui vai tendo dificuldade para conseguir conectar ali os hits, mas o dano vai chegando e mesmo não tomando nada, não tomando nenhum CC, o Dinastia Tang acaba sendo fatiado, conseguiu ali se movimentar muito bem, escapar da maioria, na verdade todos os ataques, todos os engages de CCs que o guerreiro tentou causar, mas... O buff da awakening é um absurdo, a questão é que agora o Le Koui volta sem o buff, vamos ver como ele vai se virar, porque essa movimentação do mago está nadinha, vamos ver como o Le Koui vai se virar sem o buff da awakening agora, talvez ele não consiga causar tanto dano assim na super armadura do mago sem o buff, vamos para o segundo round, por enquanto 1x0 para o guerreiro, lá vem o meteoro ali já na mão dele, o mago vai tentando manter uma certa distância, o mago foi para cima, que isso maguinho, aí é corajoso, aí é corajoso, ele achou que ia pegar o guerreiro de surpresa, achou que ia chegar ali, opa, surpreendi, literalmente pulou nos braços do Le Koui, agora temos a chance dele, conseguiu jogar no chão, lá vem a sequência, o Le Koui não tem escolha, teve que puxar o escape, um vacilo, um engage incorreto, Le Koui passou como um touro ali tentando grebar, errou rude e foi punido severamente por isso, o guerreiro vai voltando agora, o mago tenta rapidamente ele punir na saída do escape, mas não conseguiu conectar nada, lá vem o meteoro, cancelou de novo, baitado com sucesso, bola de fogo prolonga, é derrubada, pode finalizar agora, deu bastante dano, mas não foi o suficiente para matar o guerreiro, um bait sensacional do mago, o guerreiro novamente vai feroz para cima, acaba sendo punido, mais uma vez o mago vai tentando ali derrubar, com o lado do botão esquerdo, temos um grebe, mago no chão, sendo combado, e não tem como levantar, o dano foi tão alto, que o mago estava embaixo, e ele foi jogado em cima do degrau com uma porrada, meu amigo, foi uma porrada daquela, jogou para cima, elevou o garoto, o mago estava lá embaixo apanhando, mas a espadada foi tão ignorante, que ele foi parar lá em cima, quando a porrada terminou, daquele jeitão, 2x0 para o Mekoi, vamos para o terceiro round, o mago ali já cancela o meteoro, está no chão, é a chance do mago, primeiro dano ali absurdo, o guerreiro já tem que puxar o escape, parece que o mago está com o buff da sucessão ativo, o dano vai vir cascudo agora, o guerreiro vai voltando para o combate, o mago não sai de perto, o grebe ali não conecta, está no chão, não tem grebe, mas mesmo assim, o mago não espera para ver, está com o escape puxado também, nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos, o próximo CC será definitivo, temos um grebe, já foi para o chão, prolongado o combo, temos o PA, o mago ali puxou a área protegida, o guerreiro percebeu, nem continua combando para não perder tempo, não ia causar dano nenhum, o seu dinaxiatang escapa de mais um, lá vem aquela nevasca na cabeça, ele vai para cima, está nas costas, só bola de fogo, o rigidez entrou, dessa vez não tem área protegida, o dano é gigante, o mago está fatiado, vitória do senhor Lekoi, de 3 a 0, o dinastiatang toma o estouro, nessa partida, mas ele ainda continua na Liga Zarca, ele vai só descer para a primeira divisão, de 60 a 70 de MMR, mas na semana que vem, ele ainda está na Zarca, está humilde, e o Lekoi vai embora, vai para cima.